Vamos agora com o futebol da Copa Cidade de São Luís. O campeão do primeiro turno foi definido ontem. No jogo de ida, o Cordino venceu em Barra do Corda o Sampaio por 1 a 0. Restou ao tricolor tentar dar o troco na partida disputada no Nhozinho Santos. Desde o começo do jogo, o Sampaio forçava a defesa do Cordino. O goleiro Jairo tentava evitar, mas na metade do primeiro tempo, Edgar abriu o placar para o time bolivar. As chances não faltaram para o Sampaio aumentar esse placar. Railan surgiu na frente do gol e perdeu a oportunidade de marcar o segundo para o tricolor. Do lado do Cordino, Rivelino ficou cara a cara com o goleiro Ranieri e perdeu uma das poucas chances de gol que o time teve nos primeiros 45 minutos de jogo. No segundo tempo, nesse lance dentro da área, o Bandeirinha deu pênalti a favor do Sampaio. O juiz não aceitou. Os jogadores do Cordino foram para cima do Bandeirinha e a polícia teve que entrar em campo para conter os jogadores. O placar de 1 a 0 já seria suficiente para levantar o troféu, mas os jogadores queriam mais. Quando a defesa do Cordino acordou, já era tarde. Dudu aproveitou a jogada de Railan e ampliou o placar 2 a 0. Nem deu tempo para o goleiro Jairo respirar e Robinho marcou o terceiro gol para o time tricolor. 3 a 0 O capitão, Robson Simplício, recebeu o troféu e festejou com o time a conquista do título de campeão do primeiro turno da Copa São Luís. Fim da partida e a comemoração não podia ser diferente. A torcida desce para o campo, pisa no gramado e festeja o título do time tricolor. Agradecer a torcida, agradecer ao professor Flávio que, mesmo a gente perdendo de 1 a 0 lá em Barra do Corda, colocou o mesmo time para jogar. Isso quer dizer que ele tem uma confiança em todos do grupo.